Vou apoiar convictamente a candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes à Presidência da Câmara de Lisboa e há várias razões para o fazer. Desde logo porque Lisboa é uma cidade que todos sentimos que está parada. Ora, é lamentável que a capital do país esteja neste marasmo, nesta letargia, com uma equipa que já deu provas que não consegue colocar Lisboa em movimento. O Dr. Pedro Santana Lopes tem um passado na Câmara de Lisboa que fala por si, onde as obras emblemáticas foram muitas, desde logo o túnel do Marquês, uma obra extraordinária que é muito bem beneficiar todo o trânsito de Lisboa e outras se seguirão com a mesma natureza e que serão certamente muito úteis para os lisboetas. Mas podia falar da recuperação de Monsanto, podia falar do realojamento no centro de Lisboa que começou com o Dr. Pedro Santana Lopes, podia falar da generalização das refeições nas escolas no primeiro ciclo, uma medida também fundamental que foi tomada pela primeira vez na Câmara de Lisboa, na gestão do Dr. Pedro Santana Lopes. E, finalmente, como último argumento, eu tenho que falar nas contas da Câmara. A gestão financeira de Pedro Santana Lopes em Lisboa foi uma gestão saudável, sustentável, e eu tenho a certeza que vai ser repetida se, como todos esperamos, o Dr. Pedro Santana Lopes for eleito novamente Presidente da Câmara de Lisboa.